Música Oiê, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou do Colégio Campolim, Unidade 2, e nós estamos nos 10 dias de oração e vamos falar sobre enfermidades. Em Jeremias 17, 14, fala assim, Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E muitas vezes as nossas enfermidades não são só físicas, mas são mentais também. E conflitos que são internos, que precisam de ajuda para serem resolvidos, porque às vezes nós sozinhos não conseguimos. E eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, que é Jesus Cristo. E que você deposite esses conflitos nele e que ele possa te ajudar. Então, a nossa oração é justamente sobre isso. Então, oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada, porque nós podemos aprender e o Senhor fala conosco através da palavra sobre os nossos anseios que podem ser depositados em Ti e que o Senhor continue cuidando de cada detalhe e abençoando a vida deles. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.